o pessoal aí na tela de vocês tem uma partida simples aí direta a partida direta simples só que usando a nova versão do cadicimo 4.0 e a uma novidade que ele trouxe que é o 3d né os componentes aí bem bem ressaltado a tela em formato original tem essa versão 3d que é essa essa linha aqui tem a versão 2d que é a mesma coisa só que o componente fica de frente né deixa eu pegar aqui só bom o 3d você está vendo eu só pegar o mesmo aqui 2d ó por exemplo o contator aqui ó tá vendo o contator aqui ó 2d tá vendo esse é a versão 2d e essa versão trans 3d a diferença é que o contator fica de frente no 2d e no 3d ele fica de lá e no 3d ele fica de lateral assim eu achei mais bonito e aí tem tamanhos também ó pequeno médio grande ó o 2d grande aí tá vendo mas beleza eu resolvi aí com durante o tempo aí durante o andamento aí na semana que vai começar aí eu vou fazendo outras versões outros comandos uma partida simples com disjuntor motor enfim vou conhecendo também tem muita coisa ainda que eu só dei uma passada por alto mas não conheci até a linha arduino tem aí para você trabalhar alguns clps novos também que veio do step 7 da sim e um monte de novidade legal e eu resolvi fazer essa partida aqui para mostrar para vocês como funciona se você quiser baixar essa versão tem eu eu baixei ela no google você digita no google 4.0 card 5 4.0 você vai achar um monte de link que te dá caminho para você baixar ela ou aqui no youtube também já tem alguns canais aí disponibilizando isso maravilha é o que que eu ia falar bom então eu vou eu fiz essa partida direta aqui para vocês verem como funciona muito legal coloquei esses dois sinaleiros aqui vermelho que é melhor para visualizar mas depois eu passo ele para ver e essa lâmpada aqui é verde ó e essa daqui amarela né que aqui é falha no térmico e aqui é comando energizado só que em vermelho a lâmpada você vê ela melhor aqui ó sinaleiro sonoro nessa versão 3d não tem então por isso não tem sinalização sonora relé de fase também eu não vi então por isso aqui não tem relé de fase enfim o disjuntor esse aqui é pequeno e esse é grande mas você como eu mostrei para você você tem três tamanhos aqui é o tamanho pequeno eu posso deixar esse disjuntor nesse tamanho mas para combinar aqui com comando deixa ele pequenininho assim beleza se eu simular aqui não vou ligar o disjuntor de potência então o motor não vai girar que eu quero testar só o meu comando então liguei o disjuntor de comando e vou dar partida aqui ó ligar o meu comando tá vendo contatou atracou a lâmpada acendeu aqui ó vou desligar desliguei vou ligar de novo liguei agora vou simular uma falha aqui ó pelo térmico desligou o comando e acendeu aqui ó falha no relé térmico beleza vou desabilitar de novo vou dar outra partida pronto vou desligar agora vou ligar o disjuntor de potência e vou ligar o motor perceba que o motor é só uma setinha que mostra o sentido de giro dele ó tá vendo ele você só sabe que ele tá ligado por essa setinha aqui ó mostrando o sentido de giro dele legal vou desligar aqui ó desliguei vou ligar de novo liguei se eu desligar a potência aqui ó o comando fica ligado e o motor desliga porque eu desliguei só a potência né liguei de novo aí mais uma vez a falha tá vendo desligou o térmico abriu vou habilitar de novo tá no manual não volta você tem que ligar maravilha se eu só mostrar para vocês agora como funciona aqui a parte de comando que muita gente que acompanha aqui quer ver realmente é isso aí bom vamos lá deixa eu desabilitar aqui aqui a fase 2 a fase 2 aqui olha entra no disjuntor passa aqui ó desce aí vem faz o comum aqui dos dois sinaleiros e desce aqui gira aqui eu acompanho o mouse e sobe aqui direto e vem fazer o a2 do contator aqui a fase 2 só faz isso a 2 do contator o x2 desse sinaleiro x2 desse sinaleiro pronto aí a fase 1 ela vem aqui ó da fase 2 não essa aqui é a fase 3 né que eu tô pegando a fase r e a fase o t certo um branco aqui já fase ela passa aqui pelo disjuntor tá vendo sai aqui do disjuntor desce aqui ó a fase entra aqui no 95 faz um jump aí no 95 e vem direto aqui ó entra no 97 aí para fazer o seu comando comando ela sai aqui ó tá vendo do 96 aqui ó sobe que aquele contato 95 96 e alimenta aqui ó o 11 do botão desliga sai do 12 do botão desliga e entra no 13 do botão liga sai do 14 desce aqui ó sobe aqui ó vem 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 direto e não há um isso que eu expliquei ele já funciona só que se eu apertar aqui vai ligar o contator vai atracar quando eu tirar o dedo o contator sai então eu preciso criar um selo o selo de onde vem o selo ele sai aqui do meio lembra que sai do meio eu posso pegar no 12 ou no 13 eu peguei aqui no meio aí o selo vem aqui ó desce tá vendo giro aqui ó subiu veio e entrou aqui no 13 desse contator e saiu aqui ó do 14 ele saiu aqui ó e conectou aqui ó no mesmo cabo que tá indo aqui ó direto que sai aqui do 14 vai lá para a bobina porque quando eu pressionar o dedo aqui que essa tensão vinha era até aqui entrar no a um contator vai atracar quando o contator vai atracar que eu tirar o dedo ele não sai mais porque ele já ficou selado por aqui ó beleza então esse é o selo é o comando mais básico que tem beleza e aí para essa lâmpada funcionar normalmente eu uso um contato a mais desse contator por exemplo esse contato aqui teria que ter o 13 e 14 no mínimo 23 e 24 ele tem dois contatos auxiliares um é o 13 14 que é o que eu tô usando para fazer o contato de selo o outro é o 21 e 22 para mim não ter que colocar um bloco de contato aqui ó esse bloco de contato e cadê cadê ele cadê ele cadê Ah peraí eu tava habilitado aqui aqui para mim não ter que botar esse bloco de contato aqui em cima e aí ia ficar mais confuso ainda cheio de fio de fio de fio eu puxei um jumper aqui ó da saída do botão liga aqui ó vem aqui tal subir girei e alimentei essa lâmpada beleza que a lâmpada de sinalização de comando e a falha no relitérmico essa que é essa aqui ó ele saiu aqui ó lembra que eu entrei aqui no 97 aí ele saiu aqui do 98 girou aqui ó desceu veio subiu girou e alimentou salão beleza então é isso aí esse é o básico do básico beleza agora vamos simular aqui agora para a gente ver então você já viu como é que ele gira ó de deu comando ó pronto maravilha vamos trocar essas lâmpadas agora para verde aqui para vocês verem a diferença como ele como ela ela só daqui verde ela não fica muito acesa legal por isso eu deixei ela esse daqui amarelo pronto vamos simular agora já vou ligar o comando ou potência o comando e vou ligar ao verde dela tá vendo bem fraquinho vou desligar de novo vou ligar ao verde motor girou agora eu vou botar uma falha aqui no térmico ela vai apagar o verde acender o amarelo o amarelo já parece que tá aceso mas é quando ele acende como fica tá vendo estranho então vermelho dá para você visualizar melhor mas na normal é isso aí beleza pessoal desligar de novo desligar o comando desligar aqui e é isso aí bom se você não for inscrito está chegando pelo pela primeira vez no canal bem-vindo bem-vinda se inscreva se você se inscrever não esqueça de clicar no sininho e se você gostou do vídeo deixe seu joinha aí beleza baixo cá de cima e vamos brincar aí para você brincar de coisa séria aí esse é o comando real mesmo aí ó é exatamente desse jeito você vai montar sua partida quer dizer não nesse formato mas ele tem que funcionar continuar desse jeito aí falou um abraço a todos fico com Deus e até a próxima durante o tempo aí a gente vai mostrando muitas novidades que tem aqui até é arduino tem aí nessa linha novos novas cpu da simens intertravamento para contator um monte de coisa aí um monte de coisa intertravamento mecânico um monte de coisa que tem aí novo aí muitos que nem eu sei para que serve mas tem muita coisa nova aí durante a semana aí durante o mês enfim e vocês também vão aprendendo aí falou um abraço a todos e com Deus até a próxima valeu